Música Meu Deus do céu galera, achei o Pés Vício aqui garotada Deixa eu parar aqui com esse hambúrguer na tela Que eu achei o Pés Vício Duelo de Youtubers Garotada do céu, eu nem sei se o Pés Vício tá ao vivo mano Nem sei se o Pés Vício tá ao vivo Sei que o bicho vai pegar Ele não tá ao vivo, o pau vai cantar, daqui a pouco ele aparece aí Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ai minha perninha tá tremendo Eu vou gravar esse jogo, eu vou postar no meu canal depois Eu já vou avisar os Pés Vício, Pés Vício Eu vou botar no meu canal depois esse jogão mano Vai ser um jogão hein, vou gravar galera E deixa eu já pedir pra vocês aqui uma parada então Já que eu vou botar depois no meu canal Deixa aquele like aí garotinho Dá aquela moral aí pro abdalão Dá aquela moral Deixa aquele like Ai meu Deus Opa, Walter Campello Muito obrigado pelo super chat My friend Dropem aquele hambúrguer aí garotada Dropem aquele hambúrguer aí Tamo junto meu brother Obrigado pela moral de sempre meu parceiro Outro aí que é membro do meu canal também Um grande monstro Bom, vamos ver os números do Pés Vício Pés Vício tá com 62 cento de aproveitamento Cara, tá bem hein Um ótimo jogador Já joguei contra ele já Esse Pés Um monstro Melhor livre do Brasil Galera que não conhece o canal do Pés Vício aí galera Tem até aqui ó Melhor canal do Brasil de pet Os pets dele lá São da hora demais Olha lá Youtube.com.br Pés Vício BR Eu aqui como é que eu tô Tô com 80% de aproveitamento Uma vitória Deixa eu tirar esse hambúrguer Deixa eu baixar aquela cadeirinha ó Ó, ó Agora vamos concentrar Vambora galera Vamos pro jogo Opa, grande Everton Obrigado pelo superchat também My friend Vamos junto irmão Vamos lá galera Quem acompanhou as entrevistas Nos últimos dias Percebeu que os jogadores Estão muito concentrados E com muita sede de vitória Vamos ver se esse discurso Se reflete em campo As cores Nerazzurri Tomam conta do estádio Este é o clima Aqui no famoso Giuseppe Meaza Já passou hein Salve Vitor Ah, essa bola podia entrar Cara Já pensou mano Se bate ali e entra Ele já ia ficar Ele já ia Ah, tem que estalar o pescoço É o que a galera falou Vamos Ah, ele tá com o goleiro manual Isso é bom 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 Não, garotão Não, garotão Você tava livre De elite O cara quando mete O goleiro manual Ele tem que ser muito bom O goleiro manual Pra conseguir pegar Esse escanteio meu Ah mano Que isso velho Pô cara Como é que o Vieira Me dá um passe desse Pô meu parceiro E como é que o Cristiano Ronaldo Não aguenta correr também Velho Bicho tudo 99 Cara A situação contratual dele Foi resolvida Uma preocupação a menos Para o treinador Chegou bem Recuperou a bola Ronaldo Ronaldo Tá descendo ali Pela esquerda Vamos lá Boa Adriano Imperador Garotada Adriano O Imperador Bela jogadinha Ensaiada Bela jogadinha Ensaiada Rapaz Achei que ele ia devolver ali Mas se ele devolvesse Acho que ia dar merda Olha a virada do jogo Que tem o Zanetti Me amarro no Zanetti Por causa dessa viradinha dele Aqui é monstra demais Sem contar que ele marca Muito bem também Tá meu time O Rubem Dias Agora é com o Adriano E eles ligaram o contra-ataque Golaço Belo chute Golaço 1x1 Vamos lá Jogo duro Jogo duro Já o segundo chute Que ele tenta Assim com o Cristiano Ronaldo Então ele tem Bastante confiança Nesse chute Com o Cristiano Ronaldo Então é um cara Que eu vou ter que Marcar melhor Um cara que eu vou ter Que marcar melhor Saiu pela linha de fundo É esse canto aí Conseguiu tirar a bola Conseguiu tirar a bola dali Tentou o passe Meteu a testa na bola Vamos 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 o Delete O Delete ficou na área O Delete ficou na área Vamos o Delete Baixar essa barra Pra não tomar gol na saída Aqui galera Essa saidinha Ela é dura Meu Deus Ah não O que que foi Não foi absolutamente nada Não foi absolutamente nada Bebeu uma água aqui mano Tem que ter paciência demais Pra jogar esse jogo Tem que ter muita paciência Pra jogar esse jogo Esse gol de empate Vai colocar o time No jogo outra vez Está tudo igual Mais uma vez Esse é o famoso Momento psicológico Pra fazer o gol Mildon Tomaram Já foram buscar O outro gol Enfim Tá tudo em aberto E esse time Tá com moral Pra buscar mais coisa Está armado O contra-ataque Vieira Abriu o jogo Lá na direita É Dessa vez A defesa Levou a melhor Agora é com o Ronaldo Messi Vieira Recebe o Ronaldo Agora é com o Adriano Adriano Procurou alguém Ali na frente Ele tira a bola De qualquer maneira Dali É agora Ele consegue afastar a bola Na hora certa Vieira Fez o lançamento Pra frente Vieira Tá Cara O jogo Tá complicado Tá bem fechadinho Lá atrás E É difícil Entrar ali Mano Tem que ter espaço Tem que Tem que ter calma Uma hora vai abrir espaço É isso É isso Não tá dando pra entrar Porque ele tá marcando bem A gente vai nas bolas paradas Já fiz dois gols aí Oriundos de escanteio Bate muito forte agora Ah Messi Era só acertar um gol Cara Só metade da barra Messi Ah Por que o Cafu vai nessa bola Né Velho Por que o Cafu vai nessa bola Né Mano Quase um golaço Nossa senhora Ah Minha barra tá pra baixo Caralho Nem vi Mas mesmo assim Só tá Eu dando Eu no ataque Pés visto Conseguiu O selo campeão Hoje Que bom Pés visto Joga demais Já era pra ele tá com o selo campeão Já Tá jogando um ótimo futebol Fala Rob Beleza my friend Barrinho está baixo Obrigado galera Obrigado por lembrar Eu não tinha visto Uma burrice minha Que eu tenho Eu já fiz isso Lá no jogo Contra o Gui Fera Aconteceu a mesma coisa Eu esqueci de baixar a barra De subir a barra de novo Vamos 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 É isso Caralho Caralho Outra falta mano Meu Deus do céu Outra falta Esse aqui Não foi Velho Tomar outro gol De falta Não é possível Boa mano Boa Deixa o goleiro não Paguei pra ver Falei ó Você tá batendo bem mesmo Você faz de novo Agora ele vai ter que ser um pouquinho mais galera Vai me dar mais espaço Vai me dar mais espaço Vai me dar mais espaço Vamos Papai Cris Vamos Papai Cris É isso Cadê o Papai Cris pra vocês da tela Cadê o Papai Cris Vambora Vambora Agora dois gols de diferença Milton tá numa fase Diria um grande amigo meu Este time Olha Ainda cabem mais gols Tem bola pra isso Boa Boa Cortuá No manual Cortuá No manual Cortuá Vamos lá galera Vamos deixando aquele like Rapaziada Quem não deixou o like ainda Por gentileza Deixa o like Ajuda demais o alcance do vídeo Da live Muito obrigado a todos Vamos lá Quem que eu botei pivô de contra-ataque Eu botei no Adriano Fiz merda Era pra deixar no Messi Agora eu preciso colocar o Zapata Botar o Mertens Eu vou botar Boto o Meligenia ou boto o Neymar Vou botar o Neymar Pra não descer muito o TS do time Segura bem a bola Zapata Zapata tá roubadão Tô fazendo vários gols com o Zapata Boa noite aí galera Todo mundo tá chegando na live Quem vai estiver assistindo esse vídeo depois Bom dia Boa tarde Boa noite Sejam todos bem-vindos ao canal do Abidalão Se inscrevam aí Deixa aquele like Ativa aquele sininho Que quiser se tornar membro Galera Galera Na minha live De sábado Eu vou estar sorteando Um jogo Da 505 Games De graça Para os membros Do meu canal Quem for membro do canal Quem não for membro ainda do canal Ainda dá tempo De se tornar membro Para os membros Que estejam em dia Partiram da defesa Para o ataque A metida de bola Ai meu Deus Boa Boa Muito bem mano Mas eu consegui sair bem Dessa dobrada sua Dobrou muito bem de novo Mano Você tá marcando muito bem Parabéns Falando sério mesmo Essas dobradas são monstras demais São poucos que conseguem fazer Inclusive essa dobrada Eu ensino como fazê-la No meu treinamento particular Se quiser saber mais www.mitabdala.com .com só Não tem BR não Já ia falar BR já Vamos lá galera Jogo tenso aqui Jogo tenso Boa Olha a mamãe Me pegando no colo Até que fim Olha a mamãe Até que fim Me pegando no colo E me chamando de filho Tira daí pelo amor de Deus Rapaz Mas Cristiano Ronaldo Do pés vice É um caralho Mano Ele é muito chato Mano Nossa senhora Veio Cristiano Ronaldo Dele é chato demais Mano Olha agora Ele tá marcando em cima Sai tocando mesmo assim Né galera Porque agora Que eu tô tomando A pressãozinha Se eu der a bola No pé do cara É tudo que ele quer Né velho Recebe Mertens Mertens Vamos a pata Saímos tocando muito bem Como diz o Douglas Ben É o Guardiola É o Guardiola Ó Só toque de teta Vamos garotada É isso Salve galera Douglas Paduang Felipe Gamer Beleza irmão Brian Maurício Sampaio Fabrício Todo mundo tá chegando na live E galera Tamo junto Zapatinha já guardou o dele Salve Bruno My friend Beleza irmão Pedro Camarinho Bora Eu gosto de jogo assim Mano Jogo difícil Jogo maneiro Contra um brother Que é show de bola Bem mole agora Tá mano Eu refuguei Eu vou falar pra vocês Por que que eu refuguei Porque era o Adriano E o Adriano Não tem o controle de bola bom Então se eu puxo Pro meio ali com ele Provavelmente ele perderia O controle de bola Pô meu time Pô meu time Tranquilidade Tranquilidade Já tem vaga nos treinos Já tem vaga nos treinos Fala Vinícius Renovato Ó Ainda não mano Mas muito em breve Estarei voltando Tá chegando aí a minha fase Do E-Brasileirão Depois disso Eu estarei voltando com tudo Valeu Tá tendo tá Tá tendo Só que tá com uma fila de espera De 40 cabeças mano E essas 40 cabeças Como eu dei uma diminuída Pra eu poder conseguir Treinar um pouco mais Pro E-Brasileirão Acabou que a fila Não tá andando mais como antes Ela tá andando meio devagar Mas tá andando Acabou Chutão pra frente Bola enfiada Pelo meio da defesa Vem o passe Boa Zapata Ó Hat-trick do Zapata Não O hat-trick do Zapata Ou não O hat-trick Ou não foi do Zapatão Muito obrigado aí Ó meu parceiro aí Renovato Pelo Superchart Irmão Eu não sei quanto que o Zapata fez Eu sei que Eu acho que é o segundo É que no outro Ele deu o passe Né mano No outro ele deu o passe Eu não lembro O juiz acabou de indicar ali Quatro minutos de acréscimo Desarmou o adversário E saiu com ela O jogo está parado Marcado o impedimento Esse R2 Com a Bidala Dá pra antecipar o jogador Na corrida É mágico É É garotão Você tá ligado né Você tá ligado Fim de jogo Rapaziada Fim de jogo Uma ótima partida Com pés vício Agradecer aí O pés vício Pela partida Zapata Hat-trick Hat-trick do Zapata Uma besta enjaulada Uma besta enjaulada O Zapata Galera Delight Ou Delete Como preferirem Fez Um gol E uma assistência Primeiro ele fez essa assistência Primeiro ele deu essa assistência linda Tomamos esse gol de empate Que foi um belo gol do pés vício Pés vício BR My friend Obrigado aí mano Obrigado de coração aí Pelo jogo Uma pena a gente ter se achado Mas o jogo foi maneiro mano Eu curti demais Galera Quem puder deixar aquele like Rapaziada Vamos deixar aquele like Pra dar aquela moral aqui na live Dar a moral no vídeo A gente vai manter a live aí Jogando outras partidas Vamos ver as notas dos jogadores E qual pontuação que a gente foi né galera Ó Delete 6.5 Pô Um gol em assistência Só isso Só isso Só isso mano Não é possível Boa garotada 1.810 pontos Pés vício Desculpa My friend Te tirei ali dos mil Cara Mas você vai buscar com certeza Que você é um monstro sagrado Tamo junto meu brother Muito obrigado pela moral Tchau 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 Tchau